O que você faria se crescesse deslacado com um povo de outra origem, vendo como família? Btx gospel, o melhor do Brasil Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava cílios de vezes melhor do que eu Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento Porque Deus escolheu o meu ordem do rei Os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer E o homem escondeu permitiu viver Com uma cesta de juntos no rio fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver Ele andou fora a ordem, estava nas margens E voltou chorando naquela tarde Porque no rio foi encontrado por ela, ganhei o nome que dizia Moisés, Moisés E essa talha dos pés Porque o lugar que tu está é terra santa Eu sou o Deus dos teus pais Eu sou o Deus dos teus pais e de Abraão Diz aqui, Jacó Não tenha medo, pois te conheço antes de você nascer E te escolhi para livrar Meu povo da escravidão Para casa os levar E eu serei contigo O céu sempre foi meu filhinho Filho Egito Com as minhas próprias mãos Eu voltei ao Egito Pois estava foragido na terra de Midian Por defender um pobre brilho que apanhava de um homem mau no Egito Pediram o meu coração Foi quando eu disse ao rei, meu irmão Que libertasse meu povo da escravidão E ele negou Mais de três vezes tu os expulsou Então a partir deste momento Lavei minhas mãos E o Senhor começou Era praga Mas você transforma em sangue Era praga Dois e salvos por toda parte Era praga Mosquitos infestam o Egito Era praga Mulheres de moscas na terra do Nilo Era praga Doença dos animais Era praga Feridas assolam as pessoas Sétima chuva de pedras Oitova de gafanhotos Nono a praga E sensação de luz Para toda a terra do Egito Ouvi-se um grito É o choro É de mil mães E paz Pois perderam seus filhos Coisa décima paga E mais cruel Foi permitida pelo Deus do Céu O causado da maldade do faraó E desobedeceram o Deus supremo O anjo da morte levou Os primordiares do Lérrimos do Egito Com ouro e animais A dor e o faraó Se rendeu ao Deus dos nossos corpos E quando estávamos no deserto Pensando em olhar pra trás Vemos que o faraó Não tinha nos deixado em paz Favos e carruagens Infestando a paisagem Nossa frente o mar E atrás o exército O ano se acarcerá O nosso fim Porque Deus nos tirou Desde o Paraná Pois é Manda que marchem Sobre esse mar Assim não irá me adorar As coisas difíceis eu irei acabar E quem contemplar Saberá Que eu sou Deus 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 Aleluia E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E nos quatro cantos O vento soprou Velton Produções Vem como uma pareda de fogo Vem como uma parede de fogo Vem, Senhor Vem, então, produção Esse sim é moral Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte, alivicaram Quando, de repente, ouviu-se o som E dos outros cantos, o vento sobrou Eu vou ter que declarar Atos dois, levante a mão E cumprindo-se o dia de pé de costas Estavam todos reunidos no mesmo lugar E, de repente, ouviu-se o som Como de um vento vermente pedroso E encheu a casa de estado afetado E foram vistas por eles línguas Repartidas como guirifogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Sem como lavareta de fogo Sem como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareta de fogo Vem como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra que o vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra que o vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como lavareta de fogo Vem como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Feito como lavareta de fogo Feito como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Feito como lavareta de fogo Feito como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Ismael Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De ver o universo, nos uso a mim Olhar em seus olhos, cheiros e negros Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um ovo, enfim E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor Um dia também Eu virei face a face E assim eu creio Eu virei na fé Aleluia Virei o seu rosto Virei o seu rosto Eu queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava a fé e também confiança Que dava a todos um gozo e um sinto Ah, um dia também Ó Senhor, eu verei Face a face, sim Eu verei face a face E assim eu creio Que dava-me a ver Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Estou com o coração sentindo Para te contar Estou com as minhas mãos tremendo Para te tocar Para te tocar E o meu rosto encostado em seu peito Desolvido, desolvido suas palavras Você está aqui Eu quero Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Não vou sair daqui Nunca mais Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Não vou sair daqui Nunca mais BTX gospel O melhor do Brasil Estou com as minhas mãos tremendo Para te tocar Para te tocar Estou com as minhas mãos tremendo Para te tocar E o meu rosto encostado em seu peito Desolvido, desolvido suas palavras Você está aqui Você está aqui Eu quero Te sentir Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Não vou sair daqui Nunca mais Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Ficar um pouco mais Nunca mais Ficar um pouco mais Sois Esse sim é moral Mãe de altura vacia E a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está Vazio está Mãe de altura vacia E a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está, vazio está Mas eu quero com você declarar Que o trono ocupado está Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está Elton Produções E o sepulcro vazio está, e vivo está Mas eu quero com você declarar Que o trono ocupado está Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está Acusado foi, mas hoje é amado por mim Ele foi machucado Machucado foi, mas hoje é amado por mim Alguém vai da glória E crucificado foi, mas hoje é amado por mim Por fim Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está E vivo está Ele reina, sim Jesus reina E vivo está, e vivo está A noite chegou E com ela a esperança do amanhã Em tempos difíceis, momentos difíceis A noite chegou E no peito tantas marcas Vividas em lutas, gravadas em guerras Imagina do nada Com a porta do quarto trancada Com a porta do quarto trancada Joelhos dobrados Com vencem batalhas Imagina do nada Com a porta do quarto trancada 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 Estava do teu lado E você nunca, nunca aliviado Isso nas prazas do pecado E o sofrimento fui eu quem curou E mesmo assim não percebias O meu grande amor Com o sol a sua vida foi se pondo No horizonte da triste amargura Não suportei, perdendo o sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a mesa mansa Você foi a fonte seca E o rio da esperança Foi o fogo que queimou Fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto do mar Pra você eu fui o mel Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Elton Produções E o soco nas prazas do pecado E o sofrimento fui eu quem curou E mesmo assim não percebias O meu grande amor Com o sol a sua vida foi se pondo No horizonte da triste amargura Não suportei Não suportei, perdendo o sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a mesa mansa Você foi a fonte seca E o rio da esperança Foi o fogo que queimou Fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto do mar Pra você eu fui o mel Você foi o abismo fundo Pra você eu fui o seu céu Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou quem é a perdição Eu sou eu Se inscreva no canal 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 E aí